Achei trezentos reais! Por que você tá chorando, lixo? Quer dizer, Enzo! Porque eu pedi os trezentos reais que o papai me deu! O que o dinheiro era dele? Não se preocupa, hoje é seu dia de sorte e eu vou fazer uma boa ação! Que boa ação! Vou te dar cem reais! É sério? Sim! Obrigado, maninho! É tão bom fazer o bem! É tão bom fazer o bem!